Olá galera, no vídeo de hoje eu gostaria de estar mostrando aí galera, uma parte da minha coleção galera, então vamos lá galera Bom galera, esses aqui são os detonadinhos do meu filho Fica aí na coleção, é um carrinho bem antigo e também fica na coleção Ali no fundo tem mais dois detonadinhos dele, show de bola, gostei bastante e acabei trocando aí com ele a troca de outros carros Aqui é a turma de rali galera, só tem carros rali Lembrando aqui galera, tem alguns velozes furiosos repetidos, mas eu troco as rodas né Esse do Batman também troquei a roda, tem alguns futuristas ali atrás Os carrinhos modificados aí pela Hot Wheels, eu acho show de bola, olha esse Aqui é o espaço onde eu faço os vídeos galera, então eu acabo colocando aí todos os carrinhos E os que não cabem aqui eu coloco dentro de caixa Esses aqui são os clássicos da Disney galera, show de bola esses carrinhos, muito bem detalhado Tem aqui dois da Matchbox, os únicos dois que eu tenho né Uma carreta show de bola, eu troquei a roda dessa carreta galera E alguns detonadinhos aí também do meu filho, que eu acabei trocando com ele e troquei as rodas A carreta está exposta aí galera, hoje ela está com os carros aí criados pela Hot Wheels né São os carros que o meu filho costuma brincar E eu já mostrei essa carreta aí galera, tem vídeo aí no Youtube, no meu canal Só dar uma conferida Vamos descer aqui Três carros aí de resgate né, de bombeiro Tem aqui uma coleção do Batman Já um pouco maior Essa nave E alguns aviões aqui Helicóptero Eu até não costumo comprar esses aviões e helicóptero não galera Mas acaba vindo aí quando a gente compra aquela embalagem com cinco Tenho aqui Escala um por dezoito né Essa Lamborghini show de bola Essa outra aqui linda, linda E essa Aqui dentro dessa primeira caixa tem aí uns carros em escala um por dezoito Dentro do guarda-roupa também tem uns guardados E aqui eu tenho aqui uma miniatura também que meu filho detonou ela Mas eu acabei fazendo aí um formato aí de um acidente Deixa eu segurar aqui galera Aqui tem algumas peças aí, alguns carros desmanchados né Que é pra poder tá arrumando Nessa caixa aqui galera Tem alguns carros aí da Hot Wheels E alguns em escala também um por vinte e quatro Galera eu tô pisando aqui no chão aqui Tem muitos carrinhos espalhados aqui do meu filhão né Como vocês podem ver A coleção dele Eu coloco, coloco em caixas Mas ele acaba tirando e espalhando pelo chão galera Olha que caminhonete show de bola Essa caminhonete aqui eu não peguei ela repetida Essa aqui eu tenho repetida Porque eu acabo comprando aí galera Caminhonetes repetidas, carros repetidos Um pra mim, um pra ele Como vocês podem ver aqui É essa caminhonete galera Olha aí A dele já tá bem detonadinha né Tem uma outra caminhonete aqui também galera Eu vou pegar aqui Ele deixa tudo espalhado Porque ele gosta muito de brincar Olha como é que tá bem detonada Super detonada Mas lembrando galera Que esse cromado aqui da roda Não solta facilmente Essas miniaturas da Maestro Olha aqui a minha Novinha E a dele Tá bem surrada Mas é porque ele gosta muito de brincar Com ela galera Então é isso aí galera Tô pisando em brinquedo aqui Tão tudo espalhado Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi rápido Depois eu vou tá mostrando ali Dentro da caixa Alguns carros Em escala 1x18 Também que tá ali guardado E esse aqui galera É o espaço que eu tenho aqui Pra fazer os vídeos E colocar aí As miniaturas Em breve eu vou Tá comprando aí Essas estantes né Que a galera tem Pra poder também Organizar aqui nessa parede Todos os carros galera E poder tirar aqueles Que tão lá no fundo Da caixa ali Que eu te falei E eu vou tá mostrando Pra vocês em breve Galera Então é isso aí galera Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí